Eu quero fazer uma pergunta pra você, e eu acho que é importante você dar a sua opinião. Eu quero que primeiro você assista a reportagem, tá? E depois eu quero a sua opinião também, Renato Lombardi, o nosso comentarista que apresenta comigo aqui o Balanço Geral. Caso Eduarda, você se lembra do caso Eduarda? A menina que sai pra escola, 11 anos, vai pra escola, volta, a mochilinha em cima do sofá, ela desaparece, o pai chega do trabalho e diz que não encontrou mais a filha, a polícia investiga, descobre que o pai tem envolvimento na morte da filha. E aí o pai, Ricardo, vai preso. Essa é a garotinha Eduarda. O pai de Eduarda vai preso. Tem imagens dele chegando com o carro, e o pai disse que encontrou a filha morta, se apavorou, enterrou a menina no fundo de casa. A polícia não ficou convencida. A polícia puxou umas ligações e descobriu que a mãe desse rapaz, a avó da Eduarda, teria ligado pra polícia, passando informação e atrapalhou as investigações. A dona Terezinha foi presa, a avó da Eduarda. Essa senhora que chorou, e um choro doído aqui no caixão. Só que a polícia prendeu a avó. Olha só, ela chorando ali. Um dia depois, ela foi presa, essa senhora. Gotino, qual é a pergunta? Desembucha logo. Qual é a pergunta que você tem pra mim? Tô assistindo agora o Balanço Geral. A defesa da Terezinha, o advogado da Terezinha, a avó da Eduarda, falou pela primeira vez sobre o caso. Sabe o que ele disse? Diz que a avó não teve participação na morte da neta, mas que foi pressionada pelo filho, a dona Terezinha, foi pressionada pelo pai da Eduarda, o Ricardo Seide, que é acusado de matar a própria filha e esconder o corpo. A dona Terezinha vem a público agora, através do advogado, dizer, eu não matei a minha neta, não tenho envolvimento, eu amava a minha neta, e o meu filho matou, e eu fiquei entre o meu filho e a minha neta, e ele me pressionou. Eu fiquei com medo. A pergunta que eu quero fazer pra você é, você manteria esta mulher atrás das grades, esta senhora de idade, acusada de participação na morte da própria neta, ou diante dessa informação de que ela foi pressionada por ele, você perdoa, absolve esta mulher? Ela deve continuar presa ou não? Veja comigo a reportagem que acaba de chegar, reportagem inédita, Balanço Geral. O advogado de defesa de Terezinha, Jesus Guinaya, diz que sua cliente não tem nenhuma participação na morte de Eduarda Shigematsu. A avó da menina, encontrada morta e enterrada na casa que pertencia ao próprio pai, Ricardo Seide, não teria participação no crime. E segundo o doutor Mauro Valdevino, o advogado da mulher, a prisão seria irregular. Ela não tem fundamento manter uma pessoa presa, porque um réu confesso, psicopata, extremamente agressivo. Um sujeito que, com as suas atitudes, ele mantinha tanto a criança quanto a avó numa situação de pressão. As investigações sobre a morte de Eduarda Shigematsu, de 11 anos, apontaram que Terezinha Guinaya estaria envolvida no caso, ao lado do filho, Ricardo Seide. A menina desapareceu no dia 24 de abril, depois foi encontrada com pés e mãos amarrados, além de uma camiseta e um saco de lixo na cabeça. A avó registrou uma queixa do sumiço da menina na quinta-feira, dia 25. Áudios captados pelo repórter Lamartine Cortes, da RIC Record, deixaram algumas dúvidas. A gente poderia dar uma chegada aí, para filmar uma foto dela? Eu já estou saindo, porque eu estou correndo atrás desses problemas aí também, eu já estou saindo. Mas não tem ninguém para receber, porque quanto mais a gente divulgar, melhor. Sim, mas não vai ter ninguém aqui, eu estou correndo com polícia para todo lado, então não vai ter ninguém. Aqui na delegacia de Rolândia, o delegado foi taxativo. Terezinha Jesus Guináia tem sim uma participação no homicídio, ou direta ou indiretamente, deixando de dar informações ou distorcendo certas comunicações. Já o advogado de defesa de Terezinha, a avó de Eduarda, entende que a responsabilidade pelo crime é toda de Ricardo Seide, o pai da menina. Ela simplesmente diz o seguinte, ela diz, olha, eu não tinha conhecimento, ele não me disse nada, e se ele confessou que ele ocultou o cadáver, eu não tenho nada a ver com isso, porque as câmaras de segurança, elas confirmam que eu não estava na casa. Bom, eu tenho uma opinião, e eu já sei que o Lombardi tem outra, nós não concordamos, e não é jogo de cena, não. Eu não deixaria presa essa senhora, eu acho que ela foi movida por uma situação difícil, já ter um filho criminoso, uma neta que ela ama, ela ficou ali no meio do fogo cruzado, ficou numa situação complicada, já o Lombardi pensa diferente. Não, eu já deixo presa, não, tá presa, vem cá, vou proteger teu filho, proteger um filho que matou tua neta. Não é proteger, é medo. Não, que medo, mas medo que jeito, e ela mora, tá na casa, na mesma casa, onde a garota foi enterrada. Não, 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 eu, eu, desculpe, se eu sou o juiz, eu mantenho preso, eu não libero de jeito nenhum. Olha aí, então você que tá me assistindo agora, o que você pensa desse assunto? Dona Terezinha é vó de Eduarda, o pai de Eduarda, filho da Terezinha, matou a filha. A Eduarda foi morta, menina de 11 anos. A dona Terezinha atrapalhou as investigações. O advogado disse que ela fez isso por medo, porque o marido, é, porque o filho foi chamado pelo advogado de psicopata. Você mantém essa mulher presa? Ela está presa. Ou você libera a avó? Ele já confessou o crime, o filho dela. Eu não deixaria essa avó presa. Acho que ela ficou, fez por medo, já tinha perdido a neta, já estava envolvida numa trama destruidora. O Lombardi fala que acho que não, acho que ela tem que ficar. O meu irmão entender não tem explicação nenhuma, imagina. Ok. Matou, matou mesmo esse meu filho, matou a neta, não, tá, vai cumprir. E eu me livro disso. Não, ela segurou. Então vem cá, vai.